Na cidade de Caratinga, dois homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de ameaça e posse de arma de fogo. Os suspeitos são irmãos. Segundo a PM, um deles estaria se envolvendo com a ex-mulher do outro. A Polícia Militar foi acionada por uma ocorrência inicialmente de ameaça, no qual o solicitante alegava ter sido ameaçado por um indivíduo o qual estava com uma arma de fogo. Feito contato com este, inicialmente, vítima, a gente acabou por apurar que a confusão seria com o irmão dele. E aí, o fato teria acontecido no córrego do Laje, mas o irmão dele, após os fatos, teria saído do local e estaria em uma obra no bairro Esplanada, onde, segundo as informações dessa vítima, ele estaria com essa arma de fogo no local, que ele teria saído do local de posse dessa arma. A gente dilegiciou até essa obra, onde a gente encontrou esse autor, em parlamentação com ele, a gente acabou obtendo maiores detalhes acerca do fato aí, que, na verdade, essa pessoa que, inicialmente, era vítima também seria autor, pois ele o teria procurado na porta de sua casa, de posse de uma faca. Os dois, nesse momento, teriam entrado até em vias de frato, mas acabaram sendo separados pelo genitor deles. E aí, conversando com este autor, ele foi cooperativo, nos informou aí acerca da arma, que estava dentro da obra, condicionada em uma sacola. A gente fez a apreensão, é uma pistola calibre 7,65 milímetros, estava carregada com quatro cartuchos, e conduzimos os dois até a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.